Economia, a balança comercial do Brasil acumula saldo positivo neste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Nós trouxemos alguns números para você, telespectador, para lhe dar uma visão da dimensão do nosso comércio exterior e como ele está em pleno crescimento. Por exemplo, nas duas primeiras semanas nós tivemos um superávit de 1,9 bilhão de dólares, que representa um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o acumulado do ano está em 58,5 bilhões, o que representa um acréscimo de 38,8% do mesmo resultado no período anterior. Ou seja, o comércio exterior brasileiro está mais dinâmico e a balança comercial cresceu, tanto em termos de exportações como em termos de importações. De fato, as nossas exportações cresceram 49% e as nossas importações cresceram 50%, atingindo então esse superávit que nós já mencionamos. Quais são os principais produtos que geraram esses superávit? Do ponto de vista das exportações, nós temos principalmente a soja, os óleos brutos, o Brasil está exportando óleos, petróleo, e o café com um crescimento excepcional no caso da soja e dos óleos brutos e um crescimento mais modesto em termos de café. E do ponto de vista da importação, nós tivemos também o petróleo, já agora petróleo mais pesado, e o milho teve um destaque muito grande nas importações, com um crescimento de mais de 500%, e também produtos que tradicionalmente já fazem parte da nossa pauta de importações, como fertilizantes, mais recentemente algodão, pescado e carvão. Essas são as informações que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Obrigado.